Eu vou parar de trabalhar porque comecei a receber uma distribuição de renda. Será que isso é verdade? Meu nome é Marcelo Lessa, sou defensor da renda básica e vamos falar desse assunto agora nesse vídeo. Será que as pessoas não vão mais querer trabalhar porque estarão recebendo a distribuição de renda? Existem várias experiências no mundo que comprovam que não vai ter uma queda na mão de obra do mercado. Você tem um caso na Namíbia onde o bico Stefan Cameta fala claramente que isso não é verdade. Você vai achar o link aqui na tela. Essa experiência que a gente relata no site da Rede Brasileira de Renda Básica. Como também tem um outro vídeo que a gente também vai colocar o link que mostra um caso no Quênia onde aumentou a possibilidade das pessoas de trabalharem mais, visto que com mais dinheiro tem mais condições de se alimentar melhor e tendo mais energia para procurar emprego. Também tem outra experiência onde um grupo de mulheres no Quênia se juntaram para conseguir fazer uma empresa e através da distribuição de renda, uma injeção de capital na sociedade, começaram a ter outras oportunidades de empreender. Então nós temos o Quênia do Alasca que desde 1982 já é distribuído uma quantia para todas as pessoas que vivem no Alasca e também não foi percebido as pessoas pararem de trabalhar por conta da distribuição de renda. Então nós temos muitos, muitos casos de distribuição de renda e que ficou comprovado que isso não aconteceu. Um problema da distribuição de renda é quando você gera condicionalidade. Como aqui nós temos no Bolsa Família, que se a pessoa passar de um limite no valor, ela perde o direito. Isso gera a armadilha do desemprego, inibindo a pessoa de procurar um emprego. Por isso que eu sou defensor da renda baixa, universal, incondicional e individual. Nesse caso, a gente pode ficar tranquilo que as pessoas, podendo já manter o direito adquirido e arrumando uma renda adicional, vão continuar trabalhando. Quando começar a distribuição de renda, as pessoas ainda terão necessidade de trabalhar? A distribuição de renda tem que ser implantada lentamente. Da mesma forma que os empregos estão sendo extintos gradativamente, a gente deve começar com um valor pequeno e crescendo aos poucos. De tal forma que quando a quarta revolução industrial estiver plenamente implantada, onde não tenha emprego para todo mundo, o valor que seja distribuído seja suficiente para que a pessoa que não vai trabalhar por falta de oportunidade, porque não vai ter emprego para todo mundo, ela tenha uma renda digna e possa, sim, sustentar toda a sua família de forma que tenha acesso à alimentação, à educação, ao plano de saúde ou então ao sistema de saúde do Estado. Então, a gente tem que imaginar esse processo sendo implantado gradativamente. A gente não pode esperar o problema da falta de emprego já estar ampliado e a gente querer começar a distribuição de renda daqui a 30, 40 anos. A gente tem que começar agora com um valor pequeno e ir crescendo gradativamente para que quando não tenha emprego para todo mundo, as pessoas tenham a opção de se dedicar a outra coisa que vá deixar ela satisfeita, feliz. Nunca vão acabar todos os empregos do mundo. Sempre vai existir a necessidade das pessoas e dos seres humanos trabalharem, sendo que essas vagas vão diminuir drasticamente. Então, a gente precisa dar uma solução para quem não vai ter opção de trabalho. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. E você, se passar a receber 100 reais por mês, vai parar de estudar para uma vida melhor e você vai parar de trabalhar? E você vai parar de trabalhar?